Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, clique no botão vermelho de inscrever-se para não ficar por fora das novidades. O vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês três formas de você aplicar o viés sem precisar de calcador, isso mesmo. Você pode aplicar em roupa ou em artesanato também. Você vai pegar aí um viés, tá? Estou utilizando o viés pronto, mas você pode fazer o mesmo com o viés que você fizer. Basta você marcar ele com ferro. Abre ele aí na lateral, como você está vendo, e passa uma costurinha reta aí na primeira marcação do viés. Eu estou colocando no lado direito do tecido, ok? É só passar uma costurinha reta. E o resultado vai ficar exatamente assim, como vocês podem ver, tá? Aí você vai pegar o viés e vai virar para o outro lado, ok? Você vira e passa uma costurinha aí nessa outra extremidade, uma costura reta também e essa costura aí vai ficar embutida aí dentro, tá? Eu geralmente faço essa aplicação nas minhas blusas e vestidos nas partes das cavas, que fica bem legal, um acabamento bem limpinho, muito bom e fácil para qualquer iniciante fazer. O resultado fica assim, tá? O lado direito. E agora nós vamos aplicar outra forma. Você vai pegar o viés, vai abrir ele todo, como você vê, e aí nós vamos dobrar ele no meio assim, ó, no sentido do comprimento aí. Pega as laterais com as laterais e vai marcar ele aí no meio, tá? Assim. E aí você pega o tecido, que você vai aplicar, coloca no lado direito do tecido e aí posiciona assim, rente, e é só passar uma costurinha reta aí também na borda aí na extremidade. E vai ficar assim essa costura. E aí nós vamos fazer o seguinte, é só você dobrar para o lado de lá assim, ó, marcando e nós vamos rebater essa costura, passando uma costurinha reta bem aí do lado direito. E vai prender a costura aí no lado do avesso, tá bom? E vai ficar o resultado, vocês vão já já ver. Só fazer um pêssego ponto, super fácil. Eu sempre faço isso também no decote, fica aí legal. Aí, ó, o resultado fica assim, você pode utilizar isso para fazer em malhas também, nas partes das cavos e nos decotes das blusas, fica super legal. Mas se você não quiser, você pode não fazer essa parte aí do pêssego ponto, tá? Pula essa parte e aí você só dobra ele, o viés, passando uma costurinha aí, ó, bem na extremidade, colocando tudo para dentro também. E é muito simples, é só você escolher qual lado do tecido que você vai querer que o viés apareça ou não apareça. E a próxima opção, você vai abrir uma lateral do viés aí, tá? Como você observa, vai colocar aí no tecido. E aí você vai passar, tá? Uma costurinha reta também, muito simples e fácil. Só você posicionar, escolher o lado do tecido que você quer que apareça ou que não apareça o viés, tá bom? E aí passa uma costurinha reta aí no lado. Você pode utilizar isso para fazer acabamentos em roupas, artesanatos, panos de prato, o que você quiser. E o resultado vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, que já está costurado, você vai colocar isso para dentro aí, ó. Do mesmo jeito, só virar e vai fazer tipo um sanduíche. Pegando essa partezinha e dobrar. É bem parecido com o primeiro, só que é diferente, tá? Observa direitinho. Aí você pega e dobra assim, ó. Tá vendo? Vai ficar aparente aí, ó, tá? E é só passar uma costurinha reta aqui nessa parte aí de trás. Muito simples e fácil, né? E aí, o que você gostou? Qual das três opções você já conhecia e já aplicava? E qual você achou mais fácil? Eu gostaria muito de saber, tá? E é isso aí. O resultado fica assim, como vocês podem ver. O acabamento super limpo, não precisa usar calcador. Mas se você tiver o calcador, fique à vontade, tá? Mas esse aqui também é muito fácil. E é isso aí. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se você gostou, clica no curtir, clica no joinha. Compartilha esse vídeo com seus colegas nos grupos de WhatsApp e Facebook. Te convido também a nos seguir lá nas redes sociais. Conhecer algumas dicas extras. E eu te vejo por lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho